Um, dois, três, quatro, quatro, já tomei Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um jomineiro e marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa e te esquecer Um, dois, três, quatro, 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 eu já tomei Todos de uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Toca aí um jomineiro e marciano Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa e te esquecer O que é 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 Abertura